Oi pessoal, tudo bem com vocês? Outro dia, outro dia. Gente, relevem aí que eu estou muito ruim pra gravar esses dias, mas é por boas causas. Estou resolvendo vários tipos de problemas e tem muita bagunça ali. Bom, vou começar. Eu vou agora, eu vou editar esse vídeo hoje, vai ser tipo mó vivo aí pra vocês. Agora eu vou ter que dar uma saída. Jun saiu, foi pro shopping com os amigos. Sim, ele foi pro shopping com os amigos. Ele saiu aqui com a minha vizinha, minha amiga, e eles foram passear no shopping. E eu vou fazer a mesma coisa. Vamos, acho que na HM ou HM aí pra vocês e vamos lá dar uma olhadinha, vamos passear. Minha amiga vai vir aqui e a gente vai dar uma andada. E é isso. Eu e a Vivi já fizemos a unha hoje, gente. Tem que ver. Só não gravei porque eu estava com muita pressa. Fizemos a unha do pé e da mão. Né, Vivi? Cadê? Mostra o seu, filha. Fizemos a unha do pé e da mão. Cadê? Mostra aí pro pessoal. Faz assim. Ai, ai, ai. E do pé também. E do pézinho também. Eu também. A bisquete. Eu tô falando com vocês e tô escutando muito mais no tempo. Tô doidona. Eu acabei de fazer uma live hoje. Acabei não, né? Hoje eu fiz uma live de manhã. Foi bem legal e eu agradeço demais quem me acompanha lá no Instagram. Se você não me acompanha, acompanha lá pra vocês poderem conversar comigo ao vivo e a gente dá altas risadas. Acontece várias coisas inusitadas que não tava, né? Que não dá pra cortar. Infelizmente. Ou, felizmente, né? Que fica muito engraçado também. É isso, gente. Deixa eu parar de falar aqui que eu estou hiperativa, eu preciso sair. É isso. Já volto. Estamos aqui agora fazendo cofrinhas. Quer aparecer as amigas? As amigas não querem aparecer? Filma a Betinho. Mãe e filha. A mãe pode, a filha não pode. Chegamos, fomos passear. Batemos bastante perna. Gente, eles pararam, as meninas pararam no Mac pra comer e... Eu não gosto de Mac. E aí eu não comi nada. Fiquei resistindo também. E também, né? Eu estou assim, ó, fechando a boca. Vou comer em casa. Então, são quase nove horas da noite que eu tô comendo em casa. O Jun tá ali, ó, acabando a lição que ele tinha saído. E agora eu tô comendo aqui. É uma saladinha, né? Que eu acabei fazendo agora com frango assado. E tá maravilhoso. E, nossa, gente, a gente andou tanto, mas tanto, tanto, que essas crianças, as crianças brincaram tanto. E o Jun também, né? Com certeza. E o Giovanni tá lá no quarto dele pintando. Daqui a pouco eu subo e mostro a bagunça que tá o quarto dele. Bora, Jun. Fazer lição, hein? Amiguinho, tá aí no chão e fazer lição? Olha o desenho dele. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tira um, tira um, tira um, tira um. Ah, não. Olha. Mas olha as olas que tá o quarto dele. Amém. Tudo isso porque vai começar as aulas amanhã e não fez nada, né? Muito bonito, tá? Olha que bonito. bonito, ó. Uau, hein? Muito bem, garotão. Minha mão tá no bom, né, garotinha. Tá lá. Acoiou. Acoiou. Ué, é só descer, a janta tá pronta. Tchau. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é um grande, grande dia. São exatamente sete e quatro da manhã e hoje o Jun volta às aulas. Uhul! Às aulas, às aulas. Hoje voltam às aulas. Tã, 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 tã. Yay! Que felicidade, né, Jun? Hã? Não? Puxa, mas eu estou sentindo uma felicidade tão grande porque você vai pra escola, você vai aprender, você vai ser inteligente, vai ser um homem de orgulho pra mamãe. Ah, que felicidade. Gente, eu estou morrendo de orgulho porque, né, meu filho vai pra escola. Ai, que lindo. Deixa eu preparar aqui tudo e já volto aqui falar com vocês. Vamos que eu tenho que acompanhar essa trajetória. Há tanto tempo eu estava esperando. Bora, Jun? Espera que eu tinha que colocar os abraços. Nossa, eu estou muito emocionada, cara. Você vai pra escola. Vou sentir muita falta, tá, Jun? Juro pra você que eu vou sentir falta. Então, hoje eu vou sair de... É, eu vou ir... Três horas! Uhul! Três horas! Ah, três horas, tá, Jun? É. Tá. Vou sentir saudade, tá? Peraí. Ih, quer levar a noite, ó. Quem falou aí, pessoal? Tá. Vai, menina! Jun, já foi pra escola. Só falta o Giovanni agora. Coitado, mas ele estava todo feliz que ele estava... Começou as aulas, né, sem reencontrar com os amigos. E agora eu tenho uma casa, gente. Toda bagunçada. Pensa numa casa com todos os cômodos pra você arrumar. Porque esse domingo eu não fiz nada, 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 nada. Eu saí, sabe? Aproveitei um pouco, fui passear com as minhas amigas. E... Deu no que deu, né? Mas tudo bem. Hoje eu tenho, assim, um tempinho. Onze horas eu tenho hospital. Depois eu volto, a gente almoça. E aí eu termino de arrumar. Enquanto isso eu vou arrumando aqui. Tem muita coisa pra fazer e eu quero fazer tudo muito rápido. Eu acho que eu não vou gravar. Não sei, vamos ver. E... E é isso. Agora eu vou despachar mais um pra escola. Jesus, meu. Hoje o meu coração está se tututu. Mas, assim, é... Tem que arrumar a casa, então... Esse é o melhor, sabe? Porque ninguém vai desarrumar. Até três horas da tarde eu tenho certeza que ninguém vai desarrumar. Então isso daí é o melhor de tudo. Agora vamos arrumar. Tá feliz? Vitória não tá muito não, né, Vitória? Né, Vi? Daqui a pouco o Jun chega, né? A gente vai para o Jun. Mais tarde. Hoje volta tudo normal. Gente, cheguei em casa. Tô passada. Não basta a gente ser só mãe, professora, dona de casa. Temos que ser professora também particular. Tem que corrigir toda essa lição aqui ainda. Tem uns trabalhos ainda para fazer ainda, da escola. Mãe, não disse que eu era... Ah, tá. O Jun falou que ele que vai fazer... Ele não sei fazer nada. Vai corrigir. E aqui tá escrito que é para o pai ou para a mãe corrigir. Mas tá bom, né? Agora eu vou corrigir aqui a lição dele. Tô cansada, cara. Tô assim. Acho que por isso que esses dias não tá evoluindo tanto o vídeo. Mas igual eu falei para vocês, calma que eu vou entrar na engrenagem. A gente vai... Vou começar a postar os vídeos direitinho agora com o Jun indo para a escola. Que realmente ele tá me dando muito trabalho para fazer essas lições. Né, Jun? Mamãe, não é que no vídeo a mamãe... É... A Noah tá no programa todo. Ah, que eu não filmei a Noah. Que a Noah vive dormindo, essa preguiçosa. Né, Nô, Chão. Né, Nô, Chão. Ai, que neném linda da mamãe. Tá, gente. Deixa eu terminar aqui. Eu vou corrigir, acabar de corrigir essas coisas. Tem que dar uma olhada ali também. Tem umas tarefas ainda que eu tenho que ainda terminar. E também eu estou estudando. Aí eu vou terminar de estudar mais umas apostilas que eu tenho para ver. E é isso, gente. É só isso que eu tenho que fazer. Aí eu tenho que lavar a louça. Você tem que guardar a louça. Não, mas eu vou lavar a louça. Ai, esse menino tem que jantar ainda. Bora? Tchau, gente. Já volto. Calma, calma, calma que eu chego lá. Que? Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.